Vai, 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 vai Ela veio pro chapadão e falou que nós é o aço Ela viu que o bonde é louco e decidiu perder o cavaço Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, um depois mama, quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, um depois mama, quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o teu pôr mama, quem tá do lado? Me desiste que eu fico louco, me desiste que eu fico louco Nunca tô voltando, nunca tô voltando Mamãe, 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 mamãe e não resisto Mamãe e não resisto, mamãe e não resisto Alguinha bateu fudeu, tem que bocar a criança Vai caralho, ô mulher, vai caralho, ô mulher Tava jato na garganta, tava jato na garganta Vem pro shopping pro final, que o pote tá o ar Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? E aí, mano, o Henrique chegou lá, pra me ser mais frio, que a dança Ela viu que o pote é louco e decidiu perder o cavalo Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? Eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco Pra quem eu pôr botar, pra quem eu pôr botar Mamai, 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 mamai Mamai e não resisto Mamai e não resisto Mamai e não resisto Alguém abatei, fudei, tem que boca a criança Vai garão, ô mulher, vai garão, ô mulher Tava jato na garganta, tava jato na garganta Vem pro chapa e pro final, que o pote tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, onde eu pôr mama, quem tá do lado? É o Rick TDA, aí porra, tá maluco O cara é o rei do YouTube, só é